Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje a gente vai conversar sobre a garotinha do trailer do filme do Logan. Sim cara, eu vou explicar pra vocês quem é aquela garotinha misteriosa que apareceu no trailer, né? Que chamou bastante a atenção de todo mundo que adorou esse trailer maravilhoso. Quando o trailer foi divulgado, todo mundo se encantou com todo o desenvolvimento da história e começaram a surgir especulações de quem seria a garotinha. E depois da divulgação do trailer, alguns minutos e horas depois, foi divulgado que ela era a X-23. E hoje eu vou explicar pra vocês que raios é a X-23 e qual a importância dela pra essa história do último filme do Hugh Jackman, o terceiro filme do Logan. Ela foi criada pela dupla Carrie Kyle e Christopher Yost. E assim como a Harley Quinn, a sua primeira aparição não foi numa história em quadrinho, e sim numa animação. Na aclamada animação X-Men Evolution em 2003. Ela apareceu pela primeira vez no décimo primeiro episódio da terceira temporada. Vale a pena lembrar que essa animação surgiu devido ao primeiro filme dos X-Men, aquele filme antigaço de muito sucesso. Na animação, a X-23 nada mais é do que uma arma criada pela Hydra, com o DNA do Wolverine e os projetos da arma X. Uma característica muito forte da X-23 na animação é a sua instabilidade emocional. Essa instabilidade afeta ela de uma forma muito intensa e fica muito claro isso. E no mesmo ano da sua criação e da sua primeira aparição na animação, ela começou também a aparecer nas histórias em quadrinhos. Na verdade, ela entrou nos quadrinhos de uma forma diferente, como uma prostituta. Na minissérie NYX. Nessa minissérie, ela fazia uma espécie de serviços sadomasoquistas para um cafetão. Onde esse cafetão arranjava vários clientes que queriam ser machucados por mutantes. Quem sabe que é sadomasoquista já entendeu. E esse cafetão tem o nome de Papai Zebra. Que nome escroto. E a gente é apresentado nessa minissérie aos poderes dela, logo quando ela tem um surto e acaba matando o seu chefe, o cafetão que comandava ela. Eu sei, eu sei. Você aí atrás deve estar pensando, caceta, que loucura, que coisa estranha. Mas calma que depois eles reformularam a história dela. Durante os anos de 2006 e 2007, Kerry Kyle e Christopher Wolfe, os mesmos caras que criaram ela e colocaram ela na série animada, recriaram a história dela e começaram a escrever a história dela de uma forma mais correta. Eles escreveram duas minisséries, X-23 e X-23, o Alvo X. Aonde nessas minisséries a gente volta no tempo e é apresentado a conturbada história de origem da personagem. Nos quadrinhos, diferentes da animação, ela foi criada numa espécie de experimento ultra secreto. Por uma organização ultra secreta chamada de O Programa. Que tinha o plano de recriar a arma X. A que deu origem ao Wolverine. A X-23 é oriunda de uma clonagem. Como você pode perceber, é uma clonagem que se utilizou do DNA do Wolverine. Agora, na minha opinião, vem a parte mais interessante da personagem. O que acontece? No processo de clonagem do Wolverine, eles descobriram que era impossível que o clone fosse homem, porque havia uma espécie de deformidade no cromossomo Y, que é o que define o homem. E eles perceberam isso na vigésima terceira tentativa. Agora você consegue associar o X-23, cromossomo X, vigésima terceira tentativa. Sacou? E assim que a X-23 foi criada e começou a ser treinada por essa organização secreta, surgiu o Dr. Zander Rice, que tinha o hábito de torturar, humilhar e fazer tudo de errado com a garota. E além do Dr. Rice, surgiu também a sua mãe de aluguel, que também era doutora e se chamava Sarah Kinney. A Sarah era o único elo familiar que a X-23 conseguiu ter com alguém. Sarah Kinney, que fazia parte da organização secreta de O Programa, começou a não concordar com uma série de coisas que aconteciam. Ela acabou estimulando a jovem X-23 a acabar com a organização secreta. E durante a sua criação, ela teve uma espécie de artifício implantado nela, chamado de cheiro de gatilho. O cheiro de gatilho, quando ativado na X-23, faz com que ela tenha um surto de raiva, aonde ela mata tudo que ela vê pela frente. Só que nesse excesso de fúria que a X-23 teve, que ela acabou com essa organização secreta, ela acabou sem querer matando a sua mãe de aluguel. E antes de morrer, a Sarah, que é a mãe de aluguel, acaba dando um nome pra X-23, que é Laura Kinney. Um fato legal, que eu ainda não mencionei nesse vídeo, é que ela é um clone do Wolverine, e assim como o Wolverine, ela também tem garra nas mãos. Só que ao invés de três garras, como o Wolverine, ela tem duas. E depois que ela conseguiu acabar com essa organização secreta, acabou sem querer matando a mãe de aluguel dela, ela passa a ter uma vida, entre aspas, normal, com a família da doutora Sarah e seus parentes de aluguéis. Mas ela descobre que na família da própria doutora, tinha uma agente infiltrada do programa. E depois de quase matar todos os seus parentes, ela foi desafiada pela Kimura, que era uma espécie de mercenária criada também pelo programa. E ela acabou se tornando a principal rival da X-23. Após uma dura batalha com a Kimura, ela acaba fugindo e indo atrás do Wolverine. Isso porque ela culpava o Wolverine de toda a sua origem conturbada. E depois de desafiar e quase matar o Wolverine, ela acaba sendo capturada pela S.H.I.E.L.D. E enquanto ela estava sendo interrogada pelo Capitão América e pelo Demolidor, Steve Rogers meio que deixa ela escapar. Na verdade, ele não deixou ela escapar. Ele liberou ela porque ele estava com medo de que o governo soubesse do potencial da X-23 e começasse a usar ela de forma errada. Devido ao seu treinamento enquanto esteve sob controle do programa, X-23 tem as falas muito parecidas com de militares. E ela também já integrou o grupo dos novos X-Men, depois do dia M, quando quase 90% dos mutantes foram liquidados. Ela também já participou do grupo dos X-Force para fazer algumas missões obscuras. Então é isso. Esse foi um pouco da X-23, uma personagem muito interessante que está sendo introduzida agora no universo dos X-Men pela Fox. Espero que ela seja muito bem abordada, que eles utilizem mais a história dela dos quadrinhos com esse passado obscuro. Pelo trailer do Logan, a gente já viu um pouco dela em ação. Estou muito curioso para ver como é que ela vai participar do filme, como é que vai ser a importância dela na história e como é que vai ser o relacionamento dela com o Wolverine. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no Comentário Nerd. E agora vai aparecer aqui um card por aqui, em algum lugar dessa tela, com a indicação do nosso último vídeo e também com a fotinho do Comentário Nerd para você se inscrever. Então se inscreve aí, um abraço e até a próxima.